Eu não sei se é o sol do laranjal Ou foi teu charme visual que me encantou Tuas praças se confundem com o quintal Tua história é tão real, dentro dela eu estou Vou voltar mil vezes pra ti Vou falar mil vezes de nós dois Vou contar de tudo que eu vivi E lembrar dos amores daqui Onde eu passo tem o cheiro de vitral Tão ciente, tão real Tu me desses valor Te carrego pelo espaço sideral Em plena era digital Tu me hipnotizou E lembrar dos amores daqui